Depois desse coletivo, você já tem dúvidas, já está definida a equipe, como é que está essa equipe para o jogo contra o Porto? Nós temos mais um treinamento para fazer, então sem dúvida, nós dentro daquilo que o Willian acompanhou lá, o jogo contra o Santa Cruz, do Rio Grande do Norte, então a gente já trocou ideia, conversamos e praticamente a gente vai até amanhã realizar mais um trabalho e essas dúvidas aí é coisa que a gente vai definir entre o Flávio e o Quiroz e se começa o Everton, o volto mesmo para a posição dele, tudo isso a gente vai analisar, é as únicas dúvidas que eu tenho para começar o jogo. Você imagina a marcação especial de repente em cima de algum jogador do Porto, caso o Everton entre em campo, será que a gente está acostumado também a ele ser o carrapato do adversário? A gente joga sempre de acordo com o adversário, sem dúvida as informações que nós temos e nós temos que respeitar o adversário e nós servimos de lição o primeiro tempo nosso aqui contra o Guarani de Juazeiro. Então nós sabemos da situação, da dificuldade, da diversidade, do campo e é uma Série D onde a gente não pode vacilar. Então todas as informações que a gente tem, a gente tem que precaver. E eu falo sempre para eles que nos jogos fora de casa a gente tem que ter a atitude que nós tivemos no segundo tempo aqui e voltar a jogar da forma que nós jogamos contra o esporte, quando jogamos contra o São Paulo e não é estreia contra o Vitória. Eu acho que serviu de lição, nós essa semana já tivemos uma maneira, uma forma diferente até no treinamento. Eu estou mais satisfeito, estou mais contente até pelos trabalhos que a gente inverteu, né? Quando houver aqueles problemas da semana passada, nós trouxemos o Júnior para fazer o trabalho para evitar. Então eu acho que foi importante a semana, os jogadores, o comportamento e a conduta dos jogadores sabendo que vai enfrentar um adversário difícil que é o Porto. Bom, Zé, com o Everton Senna na equipe você ganha muito nesse setor de marcação. E aí abre também as brechas nas laterais, para a Vassal Dutra, o Renatinho, até mesmo o Memo se jogar na direita. Você fica até com um poder de marcação forte, também libera e tem mais ofensividade. É, nós temos a possibilidade de trazer, a gente já usou o Wesley ali também, né? Trazendo o Memo para dentro, tudo isso a gente pode pensar para o jogo. Tem o Júnior que está, né? E pode se adiantar também o Flávio para jogar junto com o Cunha e junto com o Quiro. Então tudo isso a gente vai analisar, é lógico que eu vou sentar com o Ilha e o Porto jogou fora de casa de uma forma. Pode ser que dentro de casa ele tenha uma conduta, um posicionamento diferente. Mas a gente não vai mudar nada, muito daquilo que a gente sabe que é um campo pequeno, um detalhe do campo menor, que é jogar às vezes com uma marcação mais forte no meio, com a estatura, com a bola parada. Então tudo isso a gente está pegando os detalhes para não ter problema e a gente escalar a melhor formação. Então por isso que a gente vai deixar essa dúvida até amanhã para realizar esse trabalho lá no período da tarde. José, chegando à regularização, não digo nem do Walter, mas só do Arroz. Será que há uma possibilidade de ele entrar na equipe ou essa possibilidade está fora? Não, para essa semana do jogo do Porto não. Nós não vamos precipitar, já precipitamos aí com o Natan e com o Rodrigo Grau e tivemos uma resposta que não foi positiva. Então todos eles, os dois, como vai chegar mais, alguns jogadores que eu acredito que até amanhã a gente já tenha definição, esses jogadores vão preparar, vão condicionar, vão ser trabalhados para poder fazer os amistosos. Dois amistosos que nós vamos fazer junto com esse pessoal que está chegando e com os jogadores que estão precisando entrar com o ritmo de jogo. Agora, Zé, você disse que tem uma dúvida no ataque entre Flávio Recife e Quiros. O jogo é num campo pequeno, pesa mais a questão, vai pesar mais para o lado do Quiros, um campo que pede um jogador com as suas características? Nós temos que esperar amanhã o comportamento do Quiros, como é que ele vai apresentar, porque ele está voltando e ele fez só cinco treinamentos. Foi o primeiro treinamento que ele fez com bola. Então a gente vai aguardar até amanhã, vai esperar, vai trabalhar amanhã lá. Se ele depender, a gente vai, quem sabe, começar ou às vezes começa com o Flávio e depois utiliza, já que a gente vai sentir o campo, o treinamento lá e vai ver qual a melhor formação.